Finalmente, finalmente chegou o dia em que eu, Drill, que vocês pedem tanto pra eu fazer um tutorial de Scream, cara Fazer um tutorial de Bell e ensinar a berrar, Drill E chegou esse Hoje é o Dia Bom, eu vou começar explicando pra vocês, primeiro, como é que é que faz o meu Bell E ele se chama... Falsicord, né? O nome da técnica é Falsicord E eu vou primeiro mostrar como é que funciona Fazer o primeiro grave, que o grave é mais fácil E talvez outro dia eu faça do agudo, se vocês gostarem, se pedir mais, seu caralho, enfim O meu grave, ele é feito da seguinte maneira Esse é o meu grave E o jeito que eu faço ele é bem simples É uma compreensão diafragmática, né? Você tem que respirar com o seu diafragma, isso é muito importante, viu? Eu esqueci de falar isso no começo, mas você tem que respirar com o seu diafragma E você tenta imitar um latido de um pitbull Faz sentido? Faz tipo Você faz assim Esse barulho Você tem que pegar isso, aí você vai colocando mais ar e mais compressão E ele vai eventualmente ficando melhor, né? Mas isso é com muito treino Não espere que você vai tentar agora, vai funcionar Você vai sair berrando igual eu, igual outro vocalista que você gosta Enfim, ele vai ficando melhor Então é isso aí galera, valeu Se você gostou, dá um like nesse vídeo Compartilha com seu amigo que quer aprender a berrar também Futuramente, talvez eu traga vídeos de high screen, que é o agudo Nessa mesma técnica do false cord Valeu